Música Em reconhecimento pelo ato de heroísmo, o deputado Coronel Mossellin homenageou com uma moção de aplauso o bombeiro militar Ricardo Martins pelo ato de salvamento de um surfista na Praia Brava, no norte da ilha em Florianópolis. O incidente aconteceu em janeiro de 2019. O surfista ficou preso próximo às pedras no local conhecido como Garganta. Felizmente, o resgate teve um final feliz, por conta da agilidade e profissionalismo do bombeiro. Eu fico bem agraciado, fico bem feliz mesmo pelo reconhecimento do Coronel Mossellin. A nossa equipe lá também, ressaltando o pessoal da temporada que trabalhou comigo, eles são sensacionais também. Eu não fiz aquele salvamento sozinho, por trás de mim tem toda uma equipe, tem todo um planejamento. O deputado Coronel Mossellin, que tem experiência em salvamentos aquáticos, destacou a importância de profissionais como o Ricardo. Conseguiu resgatar esse surfista, colocar em cima da moto aquática e levá-lo com segurança. Então, nada mais justo do que fazer essa homenagem para quem arrisca a sua própria vida para salvar a dos outros. E esse foi o caso do soldado Martins, que trabalhou comigo muitos anos no Corpo de Bombeiros. E eu conheço o profissionalismo que ele é, a competência, a questão técnica, tanto no salvamento como na condição da moto aquática.